Olá, bem-vindos ao canal Viva a Vida Viajando! E hoje o vídeo será sobre uma visita que a gente fez aqui no complexo da Capivara, que é um complexo de cachoeiras, são duas cachoeiras, Pedra Ancorada e Cachoeira da Capivara. O complexo da Capivara fica na famosa região de Capitólio, perto do Largo de Furnas. Você passa pela rodovia MG 050 e chegando lá um pequeno trecho de estrada de chão, de menos de dois quilômetros, você já tem acesso ao complexo. Aqui é o complexo da Cachoeira da Capivara. Aqui nós temos duas cachoeiras e mais de 40 piscinas naturais. De um percurso da primeira cachoeira e a segunda cachoeira, são 900 metros. É uma trilha muito tranquila, bem fácil de fazer a trilha, ok? Então pessoal, a gente deixa os carros aqui. Então, Cachoeira da Pedra Ancorada e Cachoeira da Capivara. Uma trilha de aproximadamente 900 metros. A gente vai descendo aqui por essa trilha aqui e a gente vai ter acesso à primeira cachoeira, que é da Pedra Ancorada e nós vamos sair no furor do casal. Depois nós vamos passar pelo furor do coração. E na próxima cachoeira, que é a cachoeira mais acima da Capivara, a gente vai no furor do desejo. Bem pessoal, aqui a gente já está chegando já, tendo acesso à primeira cachoeira, que é a Cachoeira da Pedra Ancorada. A trilha é bem fácil, bem acessível, né? Com pouca caminhada, a gente já tem acesso aqui à primeira cachoeira. Cachoeira da Pedra Ancorada. Agora vamos ter acesso à Cachoeira da Capivara. Cachoeira, partindo aqui, pegamos essa trilha até sair lá. Cachoeira da Capivara, segue em frente, 900 metros. Bem pessoal, passamos aqui então, seguimos a trilha e agora a gente saiu aqui nesse trecho. Trecho aqui de rio. E vamos continuar pegando aqui. Esse é o Ribeirão Capivara, que deu origem ao nome da Cachoeira da Capivara e ao complexo em si. Ele possui diversos ofurôs naturais nas suas proximidades, o que é ideal para crianças e idosos. E é esculpida de quartizito pela mãe natureza e é um dos cartões postais desse complexo. Estamos passando por essa ponte aqui, essa ponte e vamos sair do lado de lá. A trilha da Cachoeira da Capivara são só 900 metros e ela vai margeando o rio. Uma trilha relativamente tranquila e fácil de fazer, né? Bora? Bora. Anda, pai, vambora! Tchau, 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 tchau. Então, chegamos aqui à Cachoeira da Capivara. Cachoeira linda. Agora, nós vamos subir para pegar o mirante e a piscina dos desejos. Aqui nós estamos na Cachoeira da Capivara. Tem várias piscinas e tem o famoso Poço dos Desejos, que é esse poço aqui, ó. Esse poço. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O complexo da Capivara é uma atração. imperdível na região de Capitólio, porque você paga 60 reais para passar o dia nesse paraíso e tem, assim, atrativos para todos os outros, tanto para criança como adultos. Você gosta de nadar? Tem piscinas profundas de todos os tamanhos em vários lugares. mas você não sabe nadar, então tem criança, tem as partes rasas, com aquela água cristalina, limpinha, uma delícia para você se banhar. E, além disso, ainda tem os ofurôs, né? O dos casais, o ofurô de coração, tem várias partes que dá para criança, para pessoas que não sabem nadar. É um passeio imperdível. É um passeio imperdível. É um passeio imperdível. Uai, pai, você não foi lá no fundo, não? Não dá uma pressão movida, né? Não! Dá uma pressão zona, mas vai lá para você ver. Então, pessoal, chegamos aqui à parte da cachoeira que é o furô do coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.